Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. O Vem de Espírito Criador As nossas almas visitai Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais Vós sois chamado intercessor Do Deus excelso, dom sem par A fonte viva voa por alção divina e salutar Sois doador dos sete dons E sois poder na mão do Pai Por Ele prometido a nós Por nós Seus feitos proclamais A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai Qual força eterna e protetor Nosso inimigo rebeli E concedei-nos vossa paz Se pela graça nos guiais O mal deixamos para trás Ao Pai e ao Filho salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis o seu amor Fazendo sempre firmes crer O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Encheu todo o universo Aleluia Palavra do Senhor Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao meu lado direito Até que eu ponha os inimigos teus Como o escabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder Pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como o valeu antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá a sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Segundo a ordem do rei Melquisedeque Na nossa destra está o Senhor Ele nos diz Tu és sacerdote Tu és sacerdote Tu és sacerdote Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Espírito do Senhor Encheu todo o universo Aleluia A partir de vosso templo que está em Jerusalém Aleluia 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 tornou-se o templo do Senhor, Israel se transformou em seu domínio, o mar à vista disso pôs sem lugar e as águas do Jordão retrocederam, as montanhas deram pulos como ovelhas e as colinas parecendo cordeirinhos, o mar o que tens tu para fugir e tu Jordão porque recuas deste modo porque das pulos como ovelhas ou montanhas e vós colinas parecendo cordeirinhos treme ao terra ante a face do Senhor, ante a face do Senhor Deus de Jacó o rocheiro ele mudou em grande lar e da pedra fez brotar águas correntes temos glória a Deus Pai Unipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos, amém confirmai em nós ó Deus, o que em nós realizastes a partir de vosso templo que está em Jerusalém, aleluia Ficaram cheios todos eles do Espírito de Deus e começaram a falar aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia celebrai o nosso Deus servidores do Senhor, aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia De seu reino tão forte Nosso Deus onipotente, aleluia Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eis que os anúncios não corteram E de vivos se aproximam, aleluia Sua esposa se enfeitou Se restriu de reino puro Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ficaram cheios todos eles Do Espírito de Deus E começaram a falar Aleluia Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz A um só corpo e um só Espírito Como também é uma só esperança a qual foste chamados Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Um só Deus e Pai de todos Que reina sobre todos Age por meio de todos E permanece em todos O Espírito do Senhor Enche todo o universo Aleluia, aleluia O Espírito do Senhor Enche todo o universo Aleluia, aleluia Glória ao Pai, aleluia Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Aleluia, aleluia Glória ao Pai e ao Filho O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Enche todo o universo Aleluia, aleluia Chegou hoje o grande dia do sagrado Pentecostes Aleluia, aleluia Hoje o Espírito de Deus Apareceu como um fogo aos discípulos E lhes deu os seus carismas Os seus dons mais variados Enviou-os pelo mundo Testemunhas do Evangelho O que crer e receber o batismo do Senhor O Senhor será salvo Aleluia A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora Veja agora as gerações Onde chama-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Distensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes E os humildes exaltou De bens assiou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Chegou hoje o grande dia do sagrado Pentecostes Aleluia Hoje o Espírito de Deus apareceu como um fogo aos discípulos E lhes deu os seus carismas, os seus dons mais variados Enviou-os pelo mundo testemunhas do Evangelho O que crer e receber o batismo do Senhor será salvo Aleluia Oremos a Deus Pai Que por Jesus Cristo reuniu a sua igreja E supliquemos com fé e alegria Enviai Senhor o vosso Espírito E renovai a face da terra Vós que encheste o universo inteiro com o vosso Espírito Ajudai a humanidade na construção de um mundo novo De justiça e de paz Enviai Senhor o vosso Espírito E renovai a face da terra Senhor Deus Senhor Deus, Pai de todos os seres humanos Que quereis reunir numa só fé os vossos filhos e filhos dispersos Iluminai a terra inteira com a graça do Espírito Santo Enviai Senhor o vosso Espírito E renovai a face da terra Vós que renovais todas as coisas pelo vosso Espírito Dais saúde aos doentes Alegria aos tristes E a todos a salvação Enviai Senhor o vosso Espírito E renovai a face da terra Vós que pelo Espírito Santo ressuscitastes vosso Filho dentre os mortos Daí a vida eterna aos que partiram deste mundo Enviai Senhor o vosso Espírito E renovai a face da terra Confirmemos agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor O vosso Espírito Santo O vosso Espírito Santo O vosso Espírito Santo sacrificing분 Que foi a estudia disfarma O vosso Espírito Santo F kunt ficar volontados O vosso Espírito Santo Amém. 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 Amém.